A coisa foi conduzida de uma forma que ficou muito leve, muito gostoso. Os participantes, todos eles, conseguiram uma integração muito grande. A gente realmente conseguiu sair de lá com uma cabeça diferente daquilo que a gente entrou. O Registro tentou fazer uma experiência muito inteligente sobre criatividade. Começou por um workshop e ele convidou especialmente a diretoria da Panamericana. E nos dispusimos com muita boa vontade porque ele é um craque da criatividade. A grande sacada do Registro foi que ele inventou um passaporte. Então dentro da sala nos sentíamos estrangeiros. É de ser criativos. Desenvolver essa aptidão nata que tem o ser humano. E esse trabalho ele está fazendo muito bem. Realmente muito bem. Mas acho que essa experiência gostaríamos de utilizá-la na Escola Panamericana para desenvolver mais o projeto de criatividade que já começamos há bastante tempo. E precisamos de ideias novas. E justamente as de Enrique estão se posicionando de uma maneira correta para abrir a cabeça. O Registro tentou fazer uma maneira correta para abrir a cabeça.